Balu, é pra gente ir embora, cara. Não é pra ficar aqui. Vamos, vem. Vem, Balu. Vou te puxar, hein. Vem. Eu tô indo pra casa, hein. Eu vou te deixar aí. Cadê o papai? Olha lá, papai. Cara, olha o papai. Ah, agora você vem, é. Vamos lá pegar o papai, vamos. Ah, agora você vem, é. Ah, agora você vem. Ah, agora você vem. Ah, agora você vem. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.